O senhor dispensa a chamada presencial? Convido então o vereador Wagner para uma leitura do trecho da Bíblia. Pois eu bem sei os planos para que estás projetando para nós, diz o senhor, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. O senhor dispensa a leitura do projeto. O senhor dispensa a leitura também das emendas. Passamos então para a votação em segundo turno do projeto de lei. Coloco em segunda discussão a emenda número 1. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação pelo processo simbólico a emenda número 1. Os que forem favorável permaneçam sentados, que forem em conta que se levante. A emenda número 1 aprovada por todos os vereadores. Coloco em segunda discussão a emenda número 2. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação pelo processo simbólico a emenda número 2. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favorável permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. A emenda número 3 aprovada em segundo turno por todos os vereadores. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 23, número 20, 2020. Coloco em discussão o projeto de lei. Não havendo quem quer discutir, coloco em votação o projeto de lei pelo processo simbólico. Os que forem favorável permaneçam sentados, que forem em conta que se levante. Projeto aprovado em segundo turno por todos os vereadores. O projeto será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da redação final. e será incluída na próxima sessão ordinária para a deliberação. Não havendo mais projeto em pauta, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhora vereadora, e declaro encerrada a sessão.